A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, professores e ensinadores da Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos aqui para a nossa pré-aula, a nossa lição 13, onde vamos tratar sobre a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Um assunto muito grandioso, onde estaremos trabalhando de uma forma especial na exposição da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos estar trabalhando acerca do texto que se encontra no Evangelho Lucano, Evangelho de Lucas, capítulo 10 e do versículo 38 ao 42. Essa leitura vai se concentrar nesses textos, nesse Evangelho Sinótico. Também no Evangelho Joanino, do Apóstolo do Amor, Evangelho de João, capítulo 11 e o versículo 5 e 11. Nosso textuário, ele se encontra também no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Agora nós vemos a verdade prática dentro da família. A amizade com Cristo, ela evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então, nós temos agora a nossa introdução, como de costume, nosso preâmbulo, que é determinado aqui na lição, trabalhando em cima dessas questões da amizade de Jesus com uma família da aldeia de Betânia. E ela diz o seguinte, Amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nessa lição, estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que nossa família hospedou Nosso Senhor em sua casa e, por isso, desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. Meus amados, de fato, nós observamos aqui que é comentado muito por estudiosos, pessoas que trabalham nessas áreas, eles tratam muito sobre essa expressão que é apontada nessa lição sobre as amizades. Hoje, alguns pensadores dizem, autores de livros, nessa área social, eles escrevem que as amizades verdadeiras, elas consistem em saber ouvir o que for preciso. E eles comentam, esses especialistas nessas áreas sociais, que dizer sinceramente o que se pensa, isso torna essa pessoa um amigo de verdade. Isso é algo interessante. Hoje, o amigo tem que permitir que ele possa ser confiável. Uma pessoa amiga tem o respeito mútuo e nós temos muitas vezes essa preocupação. Temos essa confiança em que o respeito mútuo deve prevalecer com aquele que é amigo de verdade. Por isso, nesse contexto desse capítulo que nós mencionamos anteriormente, nessa leitura bíblica em classe, nessa pré-aula nossa aqui da Escola Bíblica, na lição 13, você vai perceber que a amizade que Jesus nutria para com os três, esses três irmãos, Lázaro, Maria e Marta, ele é um exemplo muito categórico, dentro do contexto bíblico, que valoriza pessoas que são sinceras, que podem entender alguém no sentido de companheirismo. Então, nesse caso, desses três irmãos, a amizade tinha um caráter especial, porque Jesus, de fato, irmãos e irmãs, professores, ensinadores que nos ouvem, Jesus era um amigo e o que eles precisavam, em todas as circunstâncias, de fato, era alguém que pudesse entendê-los, em todos os sentidos. E todos nós sabemos que a amizade, ele é um dos bens mais preciosos que uma pessoa pode usufruir em sua vida. Essas lições que perpassam nesse contexto, elas trabalham em cima dessa família, realmente, que nós não podemos dizer que ela é a família preferida de Jesus, porque Jesus não tem seus preferidos, mas ele tem aqueles que são mais íntimos, que estão mais perto. E Marta, Maria e Lázaro, é um caso clássico de pessoas que hospedaram Jesus, seus discípulos, e trouxeram uma importância muito grande dentro do contexto social daquela época, naquele período. Tanto o evangelho sinótico de Lucas, quanto o evangelho de João, ele vai relatar em seus evangelhos um pouco dessa história dessa família, que recebeu Jesus ao seu lar. Naturalmente, quando nós observamos dentro dessa história, não era somente essa família que recebia Jesus com essa tensão e hospitalidade, que era algo cultural do período judaico, até mesmo pela maneira que a lei mosaica atribuía à hospitalidade. Mas, no caso de Marta, Maria e Lázaro, a história ganha um sentido especial. Nós vamos ver agora, nesse próximo conceito, essas importâncias maravilhosas nesse sentido. Vamos observar agora algo que, antes de nós entrarmos, sobre a vida social de Jesus, que nós podemos perceber muito bem que o texto que nós lemos, nesse momento, em apreço, diz ali no evangelho de João, nesse capítulo 11, versículo 5, Quando os textos sagrados revelam que Jesus amava, meus irmãos, ele amava quem? Esses três irmãos. Quando Jesus diz que ele ama e quando a Bíblia diz que Jesus ama, realmente ele amava mesmo. Quando o autor sagrado revela isso na Escritura Sagrada, ele mostra a importância da amabilidade do Senhor Jesus concernente ao trem. Então, ele amava a família por completo, mas ele também amava a individualidade de cada membro daquela família. Isso demonstrava essa maneira peculiar de Jesus com pessoas que são a instituição, a família. E isso nos deixa muito alegre, porque quando olhamos para os escritos, tanto do evangelho de Lucas, proposto na lição, e o evangelho joanino, que é descrito aqui no capítulo 11, ele comprova que Jesus tem poder e tem relacionamento. João, no capítulo 11, ele é uma prova cabal que Jesus tem poder sobre aquilo que ninguém espera e também tem um relacionamento com quem ele ama. E isso, meus irmãos, nesse capítulo 11, aqui de João, demonstra uma prova definitiva, uma prova cabal, consubstanciada, que Jesus tem virtude sobre tudo que tem debaixo daquilo que ele gera tristeza sobre o ser humano. E Jesus, ele cuida daquele que o ama. E o fato aqui, que esse relacionamento de Jesus com a família, que nós vamos estudar aqui nesses evangelhos, demonstra, e nós podemos ver de forma perceptível, a maneira como aquilo que no coração de Jesus é importante. Ele ama e cuida daquele que ama. Todo o propósito disso, nesse local chamado Betânia. A palavra Betânia, no texto grego, ele se refere à casa da miséria. Não no sentido de uma pobreza em si, mas algo específico do texto. Até por ser uma vila no Monte das Oliveiras, praticamente geograficamente, cerca de três quilômetros de Jerusalém, sobre, realmente, ao caminho ali a Jericó. Bíblicamente, Jesus foi à Betânia três vezes. O contexto bíblico é claro. A primeira vez, ele registra em Lucas, nesse texto que está determinada a lição. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38 a 42. A segunda vez que a Bíblia registra é, de fato, João capítulo 11. Mas nós temos uma terceira vez que é registrado também em João capítulo 12. E o capítulo 12 é no período em que Jesus estivera aqui na Terra. Nós observamos, então, que todo esse giro de estar sempre nesse lar demonstra a maneira grandiosa de Deus gostar daqueles que recebem-lhe bem. Ele estava sempre retornando. Então, vejamos agora essa visão social que a lição nos trata. A vida social de Jesus. Subtópico 1. Jesus foi um ser social. Evidentemente, quando nós olhamos essa lição, nesse subtópico 1, abordando agora a questão social de Jesus, pelo fato, hoje, meus irmãos, professores que nos ouvem, Jesus ter se revelado como o verbo divino, se fazendo carne, enquanto ele viveu entre nós, ele prevalecia uma interrogação. Daqueles dias, que era muito difundida, que é o contexto que aparece no Evangelho mateano. Mateus capítulo 16, versículo 13, fala isso. Eles usam uma interrogativa que diz assim, O que quem diz os homens ser o filho do homem? O próprio Jesus usou essa interrogação. E aí, depois de algumas respostas, Jesus interrogou os discípulos e aí ele colocou uma outra interrogativa. E vós, quem dizeis que eu sou? Realmente é um fato interessante, porque Jesus coloca isso trazendo, mediante esse contexto do assunto, que estamos até tratando nesse capítulo, e agora eu faço um paralelo nesse Mateus 16, que acabei de citar agora, trazendo o quê? Teve Jesus, como homem, uma vida social? Porque Jesus fez uma pesquisa, para ver como é que estava o seu lado de pessoas conhecê-lo, o lado social. A vida de Jesus, meus amados irmãos e irmãs, professores e ensinadores de escola unical, ela foi marcada pela relação humana. Nós tivemos o privilégio de estudar com pessoas que trabalham nessa área de psiquiatria, psicólogos, e pessoas que trabalham com o gerenciamento de relações com pessoas, ou seja, o relacionamento interpessoal, e eles comentam que toda pessoa precisa se relacionar. O contexto bíblico, até mesmo de provérbios, os livros poéticos falam que o ser humano não pode se isolar. E nós vemos aqui Jesus, um indivíduo que gostava de estar no meio do povo. Então, logo que no início do seu ministério, ele deixou o anonimato, que tinha dos 12 aos 30 anos de idade, para depois do batismo, a que se submeteu, feito por João Batista, nas águas, ele saiu para um encontro com pessoas e com multidões. Ele sai do anonimato, demonstrando a sua maneira de trabalhar com as pessoas, e você vê a produtividade do relacionamento. E foi a partir daí que Jesus, ele doou-se, entregando-se para toda a humanidade. Ele os tratou não apenas como servos, mas ele deu um ênfase à amizade. Amizade no grego significa o quê? É guardar a alma do outro. Então, pense só. Jesus guardava a alma dos outros, de fato mesmo. Quando ele utilizou lá em João 15, versículo 15, ele fala, né? Mencionamos agora, e você vê a produtividade das expressões. Eu quero citar agora a outra parte que eu não comentei. Ele diz assim, E aí você vai um pouquinho mais à frente, ele fala, Mas tenho-vos chamados amigos. Ou seja, chamado de amigos, aquele que guarda a alma do outro. Então, Jesus foi criado, ele viveu na casa de seus pais em Nazaré até 30 anos. Ele desenvolveu suas relações pessoais com qualquer pessoa, sendo o filho mais velho e obediente aos pais. Jesus acompanhou seu pai José, ou seja, seu padrasto José, e aprendeu a profissão de carpintaria. Mas o que nós temos que entender, de acordo com o fluxo da sua vida, após os 30 anos, essa relação social demonstrou a ele algo importante. As maiores mensagens dele, com uma pessoa que se relacionou com pessoas, foi por uma pessoa só. Os maiores sermões deles, foi para uma pessoa só. Então, veja a importância do seu discurso e a maneira dele trabalhar com pessoas. Foi a sua decisão, determinada pelo pai. Agora, nós vamos adentrar agora nessa família que ele teve, agora o relacionamento. Tópico 2 fala sobre uma casa hospedeira. Vejamos aqui. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera e em que a família hospedava nosso Senhor de maneira acolhedora. Para ser um homem sociável, nós temos que entender que Jesus se comunicava com todas as pessoas por onde ele passava. Um grande pastor dizia isso para nós, que todo homem de Deus e mulher de Deus tem que ter o cheiro da ovelha, uma pessoa que seja do povo, não só o cargo em si. Então, nós vemos que Jesus tinha esse viés. Toda vez que ia a Jerusalém, ele procurava visitar pessoas que o recebiam bem. Jesus nunca foi uma pessoa que não era observadora. Então, ele começou a ver que havia tratamento bom e retornava à casa sim. Como mencionei, três vezes ele veio até Betânia. Então, vemos aqui a importância dele nesse caráter do contexto. Isso nos mostra que essa casa hospedou não só pela lei da época, mas porque eles sabiam o nível de amigo que Jesus era para com os três. Eles conheciam Jesus. O texto não fala dos pais nessa casa. Nem os três irmãos viviam e moravam juntos. De vez em quando, eles hospedavam em Jesus e os seus discípulos. Mas esses três tinham o prazer de estar hospedando realmente o Filho de Deus. O tópico 3 agora ele faz o engate. Eu sempre digo aqui nessas lições que quando Jesus foi recebido por essa família houve algumas determinações. Veja só agora o que acontece nesse subtópico 3 desse primeiro capítulo. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca essa amizade após realmente a missão dos 70. e quando o nosso senhor foi com os seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o que recebeu e sua irmã Maria sentou-se aos pés dele para ouvi-lo. Certamente, Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Realmente, agora, a amizade de Jesus com essa família era um conforto especial porque os seus irmãos, por não compreenderem a sua missão, muitas vezes o rejeitavam e o criticavam. Então, na última semana antes da morte, foi nessa casa em Betânia que Jesus foi confortado e ele encontrou a amizade sincera. Então, nós percebemos aqui que, de fato, Jesus e os doze estavam viajando. Esse é o contexto bíblico. Esse nome da aldeia a qual chegaram, ela não se menciona. Entretanto, Lucas vai afirmar que Marta e Maria viviam ali. Então, nós podemos observar aqui dentro desse conceito a importância dele. Visto que João, capítulo 11, versículo 1, já vai tratar isso no Evangelho, já vai revelar a localidade. Menciona estas mesmas irmãs e também a irmã Lázaro e nos informa que viviam em Betânia. Então, eu sempre digo que os Evangelhos, quando são analisados juntamente, as cenas se encaixam. Isso é um critério bíblico muito importante. Sabemos que também em Lucas 10, 38, num povoado, o autor sagrado comenta, é Betânia. Então, vemos aqui que Jesus é recebido por essa família nessa localidade. Os Evangelhos são claros. Lucas também conhecia esse lugar. O Evangelho lucano trabalha nisso aí. Embora, por alguma razão, aqui realmente você vê essa claridade muito ampla. Betânia, ela estava situada ao oriente de Jerusalém e na ladeira exatamente oriental do Monte das Oliveiras. Hoje, o nome atual é Azarier. É uma palavra muito forte no período atual. A distância entre Jerusalém e Betânia é interessante porque o aspecto do Evangelho joanino no capítulo 11, versículo 18, ele refere-se. Ele trabalha em cima da expressão oito estádios. quando você traduz no texto grego significa três quilômetros de forma no sentido de distanciamento. Então, aqui você percebe que nós temos aqui uma grande amplitude. Betânia chama-se aqui nos contextos bíblicos do próprio capítulo 11, versículo 1, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mas, a ordem que se menciona as duas irmãs ali, com Maria em primeiro lugar, pode-se explicar pelo fato de que a história continua no versículo 2 de João 11, realmente, que estamos utilizando. Uma referência à unção do Senhor da parte de Maria. Então, note, além disso, que aqui em Lucas 10, 38, nós estamos informados que foi Marta quem recebeu a Jesus em seu lar. Esses detalhes são importantes. Tem a razão, a conclusão de que Marta deve ter sido a mais velha, porque tudo indica. pelo menos das duas irmãs, talvez até dos três irmãos, que a casa pertencia a ela. De fato, alguns historiadores comentam muito isso. Para começar com um último, essa expressão seu lar ou sua casa provavelmente significa que é a casa onde ela vivia. Então, são detalhes peculiares do texto, que são importantes para você ver realmente o fundamento desse local que Jesus foi recebido. isso aqui é muito importante ser aclarado aqui nessa lição para realmente vidas compreenderem essa transição dos textos. Olhemos agora para o capítulo 2. Ele vai nos abrir agora uma amplitude maior acerca dessa história. Vimos agora a aldeia onde moravam essas pessoas, que era Betânia, e agora nós vamos adentrar sobre as entranhas do lar que é composto agora nesse tópico presença real do Filho de Deus. Vejamos aqui no capítulo 2 da lição Frutos da Amizade com Jesus. Diz assim, quando Marta, Maria e Lázaro descobrirem Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social, era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Isso significa submeter-se voluntariamente a seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui então está esse ponto. Nós vamos trabalhar agora com a questão era sempre uma alegria para a família de Betânia, mesmo que não haja nada escrito sobre os pais, volto a referendar, desses três irmãos, se já haviam morrido nós não sabemos ou se estavam vivos em outro lugar. Mas Jesus tinha prazer em estar naquela casa. Nós vemos aqui que a narrativa de Lucas destaca esse ponto. Nessa família apenas os irmãos Lázaro, Marta e Maria em vista da liderança de Marta. Concluiu-se realmente que ela é a mais velha e Lázaro seria o mais novo. Os versículos que estão sendo trabalhados no contexto mostram a importância dela como dona de casa. Mas, claro, Maria ela se destaca porque ela é mais conhecida como Maria de Betânia. Isso é um conceito importante, a qual por três vezes é citada nos evangelhos dessa maneira. Então, na verdade, os três irmãos haviam descoberto aqui em Jesus a resposta a todas as dúvidas. Então, entenderam que a relação que eles tinham com ele devia ser algo mais como uma mera, não apenas uma mera relação social de hospitalidade, mas sim algo íntimo. Eles entendiam esse aspecto aqui fundamental. Até mesmo nós sabemos que como eles olhavam para Jesus determinavam que eles respeitavam a presença real do Filho do Altíssimo. Então, nós temos aqui uma grande visão. Eles entenderam a família de Betânia que Jesus deveria ser recebido em casa com muito mais fidalguia do que apenas um hóspede importante. Eles viviam em Jesus um verdadeiro amigo da família. Havia nessa amizade um elemento mais forte do que essa mera religiosidade porque Jesus o Filho de Deus era real e ele estava em casa. Então, realmente Jesus percebia o tratamento das pessoas com ele e ele voltava a estar lá. É o que acontece hoje. Jesus estará sempre nas casas que o recebem, que o aceitam. Então, nós vemos muito bem algo maravilhoso na visão do Filho de Deus. Agora, nós vamos observar o desenvolvimento do momento que Jesus está lá dentro. Veja o que acontece na cena agora no subtópico 2 Desenvolvimento Espiritual. Olha só o que acontece agora aqui. Amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por três vezes os autores dos evangelhos citam atitudes extintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família. Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Segundo, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro. Ela lançou-se aos pés dele, chorou suas tristezas. E por último, em casa, Maria adorou Jesus derramando sobre ele um recipiente de um guento e nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com seus cabelos. Aqui a lição é clara. A família que recebeu Jesus em sua casa desenvolveu um relacionamento profundamente espiritual com ele. Aqui, meus amados, nós temos que observar que por três vezes os autores dos evangelhos citavam Maria de Betânia com três atitudes distintas na adoração ao Senhor Jesus, como já citamos nos textos anteriores. Em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, ela se assentou aos pés dele para ouvir a sua palavra, depois em uma ocasião de tristeza pela morte de seu irmão. Lázaro, ela lançou-se aos pés de Jesus chorando e por último, novamente em sua casa em Betânia. Maria adora a Jesus derramando sobre ele um recipiente que nós vamos comentar agora, detalhando mais fortemente, de um ungüento, nardo puro, ungindo os pés de Jesus, enxugando os cabelos. Realmente, a amizade de Jesus com essa família tem um aspecto social, é um caráter realmente muito forte e determinante. Eu sempre digo que é um caráter espiritual, não só esse aspecto social. Nós temos que destacar uma coisa importante. Como esse ponto agora aqui da lição, ele trabalha muito com essa visão aqui de Maria, irmã de Marta, nós podemos ver que Maria era especial como todos os outros e qualquer outra pessoa que Jesus tratava. Mas Maria falava em alguns momentos o que os irmãos imaginam. Será? Mas ela observava mais. porque nós observamos os autores sagrados não trazendo as falas dela, só a observação dela. Quantas vezes Maria aparece na Bíblia? Realmente, todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela vai aparecer sempre aos pés de Jesus. Não digo que ela não falava, mas os autores se atêm agora à ação dela. Então, nós observamos que cada escritor sagrado envolve levando ela a uma mulher observadora. Falava pouco, Maria falava muito pouco nos textos. Isso numa visão interpretativa. Volto a referendar que ela falava, mas nós vemos que os autores mostram mais ela aparecendo sempre aos pés. No capítulo 10 de Lucas, ela aparece. A Bíblia diz que ela se senta aos pés para ouvir a palavra de Deus, até mesmo no Evangelho de João capítulo 11 e o versículo 32. Ele diz, a Bíblia diz que ela se inclina, ela se lança aos pés. Mas aí em João capítulo 12 versículo 3 diz a Bíblia que ela vai pegar que é a proposta da lição esse ungüento. O que era esse ungüento? De forma interessante, alguns relatos arqueológicos falam que ele era uma especiaria aromática e ele unge aos pés de Jesus e ela descobriu que o melhor lugar era aos pés de Jesus. Então nós vemos aqui que ele era um perfume na época que havia sido extraído desse puro nardo, ou seja, das folhas secas de uma planta natural do Himalaia entre o Tibete e a Índia na atualidade. Então, pelo fato de a planta ela realmente provir de uma região tão remota e ser transportada na época no lombo de um camelo através de regiões mantanhosas era altamente cotada. Então nós observamos aqui que essa importância no contexto é maravilhosa. Maria deu sacrificialmente. É um gesto de amor aqui. A adoração de Maria foi público, foi espontânea, sacrificial. Ela foi generosa, ela foi pessoal, desembaraçada. Então nós vemos aqui a questão importante e evidente. Só para os irmãos terem uma ideia, a libra do bálsamo ela equivalia a uns 327 gramas de perfume. Então cada perfume, ou seja, cada grama desse perfume ele era excelente, ele valia praticamente um denário. Na época, o total desse caro um guento, um denário equivalia a um salário de um trabalhador comum durante um ano inteiro. e Maria deu não apenas o seu melhor, mas ela deu sacrificialmente. Então aquele perfume foi avaliado até mesmo por Judas em 300 denários. Representava de fato o salário de um ano de trabalho. E nós vemos então a atitude dela. Muitas vezes hoje tem pessoas que acham que a cadeira é o melhor lugar. Algumas pessoas acham que estar num cargo é o melhor lugar. Mas Maria percebeu que o melhor lugar é aos pés de Jesus. Porque aquele que vive aos pés de Jesus ele tem mais graça. Quem recebe realmente essa maravilhosidade de estar sempre aos pés de Jesus ele vai recebendo força e Maria sentiu isso na pele. Ela estava aos pés de Jesus em todas essas cenas que estamos trazendo aqui nesse relato dessa lição. vejamos a importância dela e como Jesus foi bem recebido em todos os momentos. Maria de fato agradou grandemente ao Senhor. Maria demonstra a sua sinceridade como amiga. Mas agora perceba o tópico 3 serviço concreto. Vamos agora mudar um pouco o prisma. A lição vai nos tornar agora mais hábeis a entender a outra irmã Marta. Olha só o que o texto diz. Serviço secreto subtópico 3 Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo. Oferecendo-lhe uma hospitalidade especial era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras aos que condenam a atitude mais ativa de Marta com a relação a Jesus. É bem verdade que ela foi demonstrada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e não esquecer do necessário. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Quando a família estabeleceu uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas áreas das tarefas domesticadas sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Vejamos aqui agora que a lição vai apontar o outro prisma, o outro lado da casa onde Jesus foi recebido. Agora nós vamos se ater às preocupações de Marta. As cenas são realmente clássicas dentro do contexto bíblico onde você observa, você, meu irmão, minha irmã, professor que nos ouve, a preocupação de Marta com os trabalhos caseiros. Isso indica a intenção de agradar a Cristo com uma hospitalidade especial, algo intrínseco cultural. E era um modo de Marta agradar a Cristo com uma adoração em obras. Algo muito fácil de entender, se desprende fácil do texto. Jesus, ele deu prioridade a um tipo de adoração que envolvia muito a obra do coração. O que chama atenção nesse episódio da casa de Marta, Maria e Lázaro, realmente é o fato que é a atitude de reconhecimento pelo que ele fez ao recitar a Lázaro. Então veja esses detalhes. Tanto Marta quanto Maria amava Jesus e o vinham como Messias desejado. Só que nós vemos nesse episódio que estamos lendo aqui dentro dos textos que Marta ela é demonstrada na lição e dentro dessa cena ela correndo para um lado e para o outro. E aí a ponto de chamar Maria que estava aos pés de Jesus e ela quer que Maria vá até a cozinha ajudá-la. Muitas vezes há muitas pessoas por falta do conhecimento píblico, pregadores, ensinadores acabam falando muito mal de Marta nesse texto e nós temos que trazer algo muito importante aqui. Por que Marta ela está errada? Será que nós temos que entender alguns pontos aqui? Será que ela está errada? Por que Marta é assim dentro dessa cena? Por que Marta é preocupada nesse contexto que estamos trazendo aqui? Por que nós encontramos Marta nervosa? Primeiro, nós temos que ver sempre um outro lado do ser humano. Como a moeda tem dois lados, nós vamos entender essa cena agora. então nós vamos lá observar agora essa função de Marta nesse texto da lição lá em Lucas 10 38-42. Em dois momentos nós temos que analisar agora essa situação em dois momentos. O primeiro momento nós consideramos que é o chamado momento da educação para quem é hospitaleiro. Isso é uma regra muito básica dentro da cultura da época que vai se esticando nessa área judaica. quando alguém na casa automaticamente digamos está recebendo a outra pessoa o anfitrião na época ele sempre procurava no período antigo dar o melhor para aquela outra pessoa que visitasse. Ora naquele dia nada mais nada menos quem estava chegando na casa deles de Marta Maria e Lázaro era Jesus. Lá naquele dia foi Jesus mais os doze apóstolos. Então Marta ela fica atarefada de fato porque ela antes só fazia comida para três pessoas ela estava acostumada com isso então nós temos que ver nessa visão para ela para sua irmã Maria e para o seu irmão Lázaro nos períodos cotidianos da sua vida. Agora imagine naquele dia chega Jesus mais doze pessoas com Jesus soma o total de treze com mais três dezesseis então aí Marta ela tem que se preocupar mesmo porque Jesus chegou ali ela teria que colocar ali mais água no feijão digamos tem que comprar mais arroz ela teria que se agilizar ao máximo digamos assim né tem que comprar mais ovos cortar ali os legumes ela percebe que sozinha ela não ia dar conta então para que os amados entendam nunca antes ela havia chamado Maria por quê? porque para três ela dava conta é algo muito intenso agora para dezesseis ela precisa de uma ajuda e aí nesse sentido ela está certa mas olhando do outro lado da moeda espiritualmente falando ela estava errada sabe por quê? que quando Jesus chega quando Jesus está adentrando ao lugar nós temos que dar prioridade a ele o que ela deveria ter feito é dado a prioridade a Jesus naquele momento quem estava entrando na casa era Cristo não era qualquer um então ela teria que deixar praticamente lá o arroz no fogo deixar queimar e estar ali chegando até Jesus muitas vezes nós estamos numa atividade muito grande intensa e acabamos não percebendo a presença de Jesus em lugares isso é muito comum no ser humano por isso que a lição ela remonta no capítulo 3 e ela traz o desfecho aqui para nós trazendo o seguinte as lições aqui que aprendemos com essa amizade de Jesus uma história de amor olha só uma amizade uma história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus ambos os irmãos criam em tudo que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira grandiosa e até muitas vezes preocupada mas ao mesmo tempo espitaleira eles amavam Jesus e eram amados por ele aqui aprendemos que o amor é um sentimento que deve nortear a relação da família num lar em que se estabelece amizade com Jesus não deve faltar o amor de Jesus de fato Marta era uma mulher ativa inquieta e impulsiva suas emoções eram intensas temos que realmente admitir disso e quando falava ela era direta diferente de Maria que você vê nos textos mais discreta Maria era sossegada mais tranquila ela era uma mulher mais contemplativa falava pouco e observava mais então as duas tinham alegria em receber Jesus com diferentes maneiras mas consideravam ele como amigo especial naturalmente sabemos que cada pessoa manifesta seus sentimentos de modo distinto aqui nós vemos isso o amor de Jesus por Lázaro as suas irmãs não impediu que eles passassem pela vale da morte mais a frente você percebe que nada impediu mesmo eles sabendo que Jesus amava não impediu que houvesse uma morte Lázaro morreu e aí vem a grande pergunta da nossa lição nesse texto se é uma história de amor se realmente Jesus amava os três por que que Jesus de fato permitiu a morte de Lázaro essa é uma das perguntas que muitas vezes nos fazem dentro dessa abordagem dessa história é aquela outra pergunta que nós podemos fazer com um paralelo é a pergunta é por que Deus não livra nós dos problemas às vezes meus amados às vezes Deus livra nós nos problemas às vezes não então podemos dar um exemplo por que razão muitas vezes temos que compreender essa área por que que não há um livramento antecipatório nós vemos que no final acaba havendo a ressurreição de Lázaro mas sempre vem a ideia por que Deus não evitou isso já que amava tanto tinha tanta amizade podemos fazer um paralelo aqui sobre algo que é pouco visto de muitos irmãos na igreja por exemplo José não foi liberto da cadeia mas ele foi liberto na cadeia Azarias Ananias e Misael não foi livrado da fornalha mas foi livre na fornalha você olha ali para Daniel ele não foi livre da cova mas ele foi livre na cova o que nós podemos observar isso eu não sei como por exemplo está nossas vidas hoje no mundo todo para cada ser humano mas talvez você esteja passando por muita tribulação você talvez está tendo um pior momento como a família aqui de Lázaro vendo seu irmão morto mas o que nós temos que entender temos que observar que muitas vezes Deus não vai nos livrar da morte mas ele vai nos dar naquele momento na situação ele vai entrar dentro dela não vai antecipar a vitória ele vai te livrar na vitória então nós podemos ver aqui que muitas vezes nós observamos que a nossa precipitação é muito grande Lázaro ele não foi realmente liberto antes não foi curado antes mas quando ele tinha estava lá no túmulo Jesus foi lá estava não liberto da morte mas foi liberto na morte então veja o conceito muitas vezes Deus não vai te livrar da tempestade mas vai te livrar na tempestade sempre disso dentro do problema então veja que a família não via isso mas Jesus chegou lá e ressuscitou ele naquele momento muitas vezes meus amados nós pensamos que nós temos uma imunidade né ah Jesus nos ama então Deus nos imuniza contra as tragédias isso não é verdade o amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra mágoas dores e até mesmo a morte vemos que aqui Lázaro não foi realmente livre naquele momento antes como se Jesus estivesse vindo lá orado expondo realmente toda a sua virtude sobre ele e sido curado mas ele foi lá no túmulo e livrou ele na morte estava lá consolidado e muitas pessoas pensavam que ele não ia sair de lá e Jesus fez isso lembre-se que Deus é um Deus de surpresas né e podemos evidenciar isso aqui nessa história agora o que nós teremos que finalizar aqui compreender o outro Jesus sabia naquele período que tudo que eles estavam passando cada um tinha um seu perfil distinto a lição fala né compreender o outro Marta e Maria tinham perfis instintos um agia mais que o outro né aqui a lição é clássica né um agia mais com o coração e outro mais com as mãos né um tinha uma emoção mais intensa falava de maneira mais direta e franca e a outra mais sossegada tranquila contemplativa e silenciosa entretanto ambas recebiam Jesus com alegria e honra e nossa família também é assim na mesma casa habitam pessoas com personalidade diferente uma das outras é preciso ter disposição para conhecer compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família talvez seja o maior desafio do amor em casa por isso meus irmãos com esse contexto desse subtópico compreender o outro nós temos que entender o que? com a intenção deles de agradar a Cristo Marta queria oferecer o melhor da sua casa para ele por isso ela se distrai com muitos serviços não se importando muito com o sentido espiritual da visita é o que acontece aqui por ser inquieta ela resolveu queixar-se com Jesus do que Maria sua irmã não ajudava em nada Jesus com especial carinho e respeito por Marta pronunciou uma repreensão solene você pode perceber ali para que fosse menos ansiosa e soubesse dar prioridade aos cuidados com a sua alma cuidar dela o ativismo então quando Jesus disse que Maria havia escolhido o melhor parte que era de ouvir a sua palavra fez Marta entender aqui que a adoração verdadeira coloca em primeiro lugar as coisas do reino de Deus por isso que nós observamos aqui nesse conceito da lição e aí ela recebe na verdade aqui uma informação nesse ponto do tema dessa nossa lição 13 ele trabalha agora num ponto que traz o desfecho ponderar quanto aos cuidados da vida olha só que interessante desejando agradar a Cristo Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus por isso acabou se distraindo com muitos serviços esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual da sua vida foi isso que nosso senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muitos serviços meus amados não se trata de Maria mãe de Jesus nem de Maria Madalena mas nesse texto se trata de Maria de Betânia irmã de Marta e Lázaro Jesus seis dias antes da Páscoa e antes da sua prisão e crucificação resolveu visitar seus amigos em Betânia Lázaro que havia sido ressuscitado estava presente numa ceia especial para Jesus e seus discípulos Marta como sempre serviu a mesa com os alimentos preparados você vai ver em João 12 Lázaro estava sentado à mesa com Jesus e os demais convidados e Maria demonstrava uma devoção especial a Jesus porque ele ouvia de fato com o Senhor o Deus revelado Maria realmente mostra que não consultou ninguém naquele episódio e tomou ali o bálsamo veja os paralelos que nós estamos trazendo aqui então a devoção para cada dos três é distinta trabalha-se dessa maneira e hoje nós vemos o sucesso de o Senhor Jesus entender cada individualidade o mais importante para Cristo nesses três personagens Maria a atividade de Marta servindo a mesa é que ele sabe distinguir cada um da maneira como é cada característica e Deus valoriza a individualidade de cada um nunca desmerecendo mas valorizando cada um a sua maneira piedosa as suas devoções por isso que nós podemos entender dentro dessa história nessas três maneiras dos aspectos principais Cristo os relacionamentos com as irmãs e ali a ressurreição de Lázaro as antecipações e mostrando de forma conclusiva nessa lição que a nossa amizade com Jesus ela vai implicar ter comunhão com ele em todo o tempo de nossas vidas ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos consola quando choramos a família que cultiva amizade com Jesus vive na dimensão do amor procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida a família que está com Jesus ela tem o privilégio de desfrutar da sua presença real no cotidiano então meus amados portanto não podemos viver sem a amizade do nosso Senhor Jesus Cristo que Deus os abençoe que Deus possa os guiar fortemente e nós possamos compreender a maneira da amizade de Jesus com o ser humano que Deus os abençoe amizade 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 Amém.